Mas legal, você mostrou que bilhetes são interessantes, dá pra fazer um monte de coisa, mas como é que se implementa esse negócio? Como eu disse no outro vídeo, uma das grandes vantagens do escalonamento por loteria é que ele é simples e é fácil de implementar. Basta eu ter um bom gerador de números aleatórios, uma estrutura qualquer pra guardar os processos e um contador, que me dá o total de bilhetes entre esses processos. Só preciso disso. Então, pra decidir qual bilhete é escolhido, basicamente eu sortei um número entre 0 e o total de bilhetes, como eu falei no outro vídeo. Por exemplo, aqui nesse exemplo, 400. Se eu escolher 70, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui, 70 é menor do que o total de tickets e pode parar. Se em vez disso for 170, ele vai olhar, 170 é maior que isso aqui. Eu vou olhar pra próxima. 170 é maior do que 100 mais 50. Então é nesse aqui. E ele escolhe esse cara porque 170 é menor que 100 mais 50 mais 250. Se fosse um número tipo 120, ele ia olhar, é menor que 100, mas é menor do que 150, então ele vai parar aqui. Como você faz isso? Isso aí, meu amigo. Se nesse caso aqui, que é uma lista, isso é um for. Não tem mistério. Agora eu vou deixar aqui uma pequena provocação pra vocês. Como vocês fariam pra esse processo ficar mais rápido? Tem uma pequena coisa que você pode fazer que deixa isso aqui mais eficiente. Que é o quê? Se você ordenar essa lista por número de tickets, em ordem decrescente do número de tickets, ela vai ficar mais eficiente. Vamos ver um pouco. Então, ordenando por ordem decrescente. Aqui tá 250. Aqui tá 100. E aqui tá 50. Cortar aqui. Cortar aqui. Por que que isso é mais eficiente? Vamos pensar um pouco. Eu vou fazer um... Toda vez que eu precisar pegar alguém nesse cenário, eu faço um... Um sorteio entre 0 e 400. Ordenado, se der um número entre 0, E 250. Ele vai... Ó de 1. Ele vai simplesmente pegar o primeiro cara da lista e já é ele. Se for um número entre 250 e 350. Ele vai ter que olhar dois caras na lista. E se for mais de 350. Ele vai olhar três caras nessa lista. Vocês concordam comigo que isso daqui é o que vai acontecer mais vezes? Mais da metade das vezes, ele vai achar logo no primeiro. E simplesmente ordenando. Então, nesse tipo de situação, usar uma estrutura de dados que mantenha eles ordenados pelo número de tickets, Vai te dar um ganho de eficiência na chamada de próximo, né? Que é uma chamada que você chama o tempo todo. Toda vez que o quantum de um processo acaba, ou um processo faz entrada e saída, Ele chama a função próximo, não é verdade? Então, simplesmente por manter ordenado, você diminui quantas caras nessa estrutura de dados você tem que checar. Aí, uma coisa interessante pra gente ver aqui, é que esse tipo de algoritmo, ele não tá preocupado em maximizar tempo de resposta, Nem turn around ou tempo de execução. A grande preocupação desse tipo de escalonador é justiça. Então, o ideal seria ter alguma forma de medir a justiça. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, uma métrica de justiça. Então, vamos pegar esse cenário aqui, que eu tenho dois processos com o mesmo número de bilhetes, E o mesmo tempo de execução. Então, o cenário ideal seria, como eles tem o mesmo número de bilhetes, nenhum é mais importante que o outro. E eles tem o mesmo tamanho, então o ideal seria que eles acabassem juntos, ao mesmo tempo. Isso seria o mais justo, porque não tem nenhum que é melhor que o outro. O processo A é tão importante quanto o processo B, então tanto faz. O ideal seria que eles terminassem juntos, mas a aleatoriedade não garante isso. Por quê? Porque pode acontecer de rodar duas vezes o primeiro antes de rodar o segundo. Pode, né? Então, pra medir... Pra medir quão justo é, a gente tem aqui uma medida que é o U, que é o U de unfairness, de injustiça. Que deveria ser justiça, porque se vocês vão olhar, quanto maior o valor, menos injusto. Então é estranho, tá? Então, o que é o... É o tempo de execução do primeiro processo, sobre o tempo de execução do segundo processo. Isso dado dois processos que são iguais do ponto de vista do algoritmo, a injustiça é quão diferente foi o tempo de execução de um pro tempo de execução do outro, né? Quanto mais próximos os tempos de execução, mais justo, certo? Então, ó... Então, por exemplo, vamos dizer que o R é 10. E o quantum, vamos dizer que é 10 também. Então, ó... O primeiro terminou no tempo 10, e o segundo no tempo 20. Nesse exemplo, é 10 por 20, que é 0.5. Isso aqui é ruim, tá? Por quê? Porque tá basicamente falando que um processo levou o dobro do tempo do outro pra terminar. Conforme esse cara aqui sobe, e esse se mantém, esse valor aqui vai se aproximando de 1, não é verdade? Então, essa medida U, se os dois terminaram ao mesmo tempo, dá 1. E quanto mais distante o tempo que um termina do outro, menor. Então, aqui um exemplo. Quanto maior o processo, mais a aleatoriedade vai chegando próximo de 1, né? Então, se o tamanho é 1, sempre vai dar 50%. O 0.5. Por quê? Porque no primeiro tempo vai acabar 1, no tempo 2 vai acabar o outro. Não tem o que fazer, né? Conforme você vai rodando mais vezes, é aquele negócio que eu falei da... Da... Da moeda. Quanto mais vezes você joga a moeda, mais próximo o número de caras e de coroas... Vai chegando de 50% e 50%, né? Então, quanto maior os processos... Mais vai ficando empatado o tempo de execução. Mais eles terminam próximos do tempo de execução um do outro. Até limite chegando em 1, tá? Nunca vai ser exatamente 1 em uma só CPU, né? Por quê? Porque uma hora, em algum momento ele vai ter que terminar um antes do outro. No cerne do escalonamento por loteria, tá justamente a distribuição de bilhetes. Se a distribuição de bilhetes for ruim, assim o algoritmo também não vai prestar, né? Ah, professor, então como é que faz? Se você for usar num sistema de computação normal, num computador, você usa critérios similares ao critério de prioridade. Tá? Então, um jeito fácil de implementar isso é pegar toda aquela aula de prioridade, aquele esquema de prioridade, e usar ele pra dar bilhetes. Qual é a diferença disso pro MLFQ? Primeiro, eu não preciso de boost. Por quê? Porque a loteria garante, probabilisticamente, que não vai ter starvation. Queira a história. Se eu tenho lá 100 bilhetes, e o cara tem 1 bilhete, ele tem 1% de chance toda vez. 1 hora ele vai cair. Eu sei que parece estranho, eu sei que muita gente não aceita as probabilidades, mas quanto mais rodadas tiver, vai aumentando a chance daquele cara com 1 único bilhete rodar. 1 hora é a vez dele. Tem um termo probabilístico, que é os macacos, infinitos macacos com infinitas máquinas de escrever, vão escrever todos os livros do mundo. que vão... A gente não consegue pensar em infinito, mas é quanto mais tempo tiver, mais provável que... que mesmo aquele cara que a chance é mínima, a hora dele vai chegar. E além disso, o empréstimo flexibiliza coisas como... o que eu não cheguei a falar, porque tem mais a ver na parte de concorrência, problemas como inversão de prioridade. que é quando um processo de prioridade alta fica bloqueado esperando o processo de prioridade baixa. É um negócio que é bem complicado. Vamos pensar lá no MLFQ. Tem um cara que está lá na primeira... na primeira fila. Ele é um processo muito importante. Ele é um processo de alta prioridade. Se esse cara está... ele bloqueia e está esperando um cara de prioridade baixa, lascou-se. Esse cara de prioridade baixa só vai rodar quando tiver o boost, né? Então, a gente tem um cara de prioridade baixa, alta, esperando como se tivesse prioridade baixa. Com loteria, o cara de prioridade alta, na hora de bloquear, ele pode simplesmente emprestar a prioridade dele, ou seja, os bilhetes, para o cara de prioridade baixa. O cara roda bastante e quando ele volta, ele pega os bilhetes de volta. Interessante, né? Isso daí dá muita flexibilidade e acaba gerando situações muito interessantes. No próximo vídeo, e para terminar, eu vou mostrar um outro algoritmo de escalonamento baseado em proporcionalidade. Só que dessa vez um determinístico, ou seja, um que não usa... um que não usa aleatoriedade, que é o Stride Scheduler, que é bem interessante. Então, não percam. Até já! Tchau!